Oi, meus amores! Hoje eu vou falar pra vocês sobre insegurança. E antes de vocês terminarem de assistir o vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha, porque ajuda muito a gente. Hoje eu vou falar sobre insegurança. Esses dias eu estava lá numa palestra em Londres, como vocês sabem, e uma garota chegou em mim e falou, nossa, eu queria muito ser segura igual a você. E eu achei muito soberbo isso, eu não quero aparentar essa segurança e essa pessoa inabalável que não tem problemas ou que não sofre por antecipação. Mas, na verdade, eu queria dizer pra vocês o porquê que eu tenho algumas seguranças e porquê eu vivo uma vida tranquilinha baseado na segurança. Eu sou uma pessoa vivida, como vocês sabem, e quando você é jovenzinha, você vai enfrentar o seu primeiro beijo. E o que acontece? Você entra em pânico, você fica desesperada e pensa, como será? Aí você beija, vê estrelinhas e percebe que, nossa, era isso? Ou você vai enfrentar o seu primeiro amorzinho e você fica em desespero e você entra em pânico e era isso? E quando você vai enfrentar o seu primeiro emprego, que você vai fazer a sua primeira entrevista de emprego, aquele medo, aquele desespero, aquela ansiedade, e passa. Era isso? E você começa a aprender que 90% das suas preocupações não vão existir e que 90% dos seus medos não vão acontecer. A sua ansiedade foi em vão, a sua pré-ocupação foi em vão. Isso não quer dizer que eu sou a pessoa mais segura do mundo e que eu não tenho medo de nada. Vou contar uma história bem recente sobre medo para vocês. Ontem eu fui no pronto-socorro porque eu estava com uma dor muito, muito, muito forte aqui na barriga. E fazia dois dias que eu estava com esta dor e o papo falou, não, vamos no médico, não tem jeito, vamos no médico, fica tomando só remédio para dor e tal. E aí, depois de fazer uma radiografia, o médico me encaminhou para o cirurgião. Fiquei morrendo de medo, já mandei um WhatsApp para o papo, papo, o médico me encaminhou para o cirurgião, fiquei preocupada, ele falou assim, não me vai ficar internada, não me vai ficar internada. E, gente, não era nada, era só uma constipação intestinal associada com uma infecção urinária. Tudo consequência da viagem porque não tinha onde fazer xixi naquele país. Eu não sei onde faz xixi em Paris, alguém que saiba onde se faz xixi em Paris, que deixe aqui embaixo nos comentários porque da próxima vez eu vou levar uma fralda, vou comprar aquelas fraldas de calcinha da plenitude, vou levar uma fralda porque é o lugar para sofrer, para fazer xixi. E eu como tenho uma tendência a ter infecção urinária, não posso ficar tantas horas seguindo banheira do jeito que eu tive que ficar. E pronto, não era nada, era uma constipação. Resumindo, cocô entalado, e não era nada, era simples assim e eu fiquei apavorada. Então, a gente passa por situações, a gente fica com medo e a gente realmente tem esta insegurança em várias situações. Mas uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar para vocês que mudou de fato a minha vida foi deixar de viver pelo medo e passar a viver pela fé. O medo te paralisa, o medo te coloca numa situação em que você não faz nada. Eu não sei se vocês assistiram a minha palestra lá, que eu conto o medo que eu senti na minha segunda crise financeira, na minha segunda falência, que eu fiquei com muito, muito, muito medo. E aquele medo me paralisou. E a hora que eu descobri o que era viver pela fé, você passa a ter ideias, você passa, você se renova e você passa a parar de se pré-ocupar com o dia de amanhã e viver o presente, viver o hoje. Porque para amanhã, como diz na Bíblia, basta para cada dia o seu mal. Então, eu aprendi a viver pela fé, eu aprendi a viver um dia de cada vez. Mas eu tive que apanhar da vida para chegar nessa conclusão. Então, não é que eu sou a pessoa mais segura do mundo. Papi? Ele está saindo. Ué? Onde que ele vai? Não me falou nada. Papi? Ah, saiu. Pronto. E é isso, gente. A insegurança, ela nos transforma em pessoas paralisadas. Nós ficamos paralisados pelo medo. Então é isso, vim aqui no meu cantinho de reflexão, compartilhar com vocês a minha experiência com a insegurança. E é por isso que eu vivo assim. Então, a crise financeira, muita gente me pergunta se a crise financeira chegou aqui em casa. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre a nossa crise financeira. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu volto aqui para falar com vocês. Mas a crise financeira não afetou você, não. A crise financeira afetou todo mundo. Não tem quem nesse país que não esteja passando por dificuldade, por insegurança e por medo. Mas eu já vivi planos cruzados, planos colors, plano real, plano não sei o que, tablita, coisa que vocês nem imaginam o que é. Já vivi todas as crises e elas passam. Então, eu estou vivendo pela fé, novamente, acreditando no Senhor que essa crise vai passar. E várias coisas nós tivemos que fazer, vários ajustes nós tivemos que fazer. Bom, vou deixar isso para um outro vídeo, se é que vocês querem que eu fale sobre isso. Mas é isso, gente. Então, eu aprendi a viver um dia de cada vez. Basta para cada dia o seu mal. Se a gente se preocupar com o que tem para pagar na segunda-feira, eu já começo a não dormir hoje. Então, deixa para a segunda. Deixa para a segunda, que basta para cada dia o seu mal. É assim que eu aprendi a viver. Então, é isso, gente. Não quero ser soberba e parecer a pessoa mais segura do mundo. Não, não é isso. É que a gente aprende mesmo. A gente vai aprendendo a sofrer menos por antecipação. E aprendendo a viver pela fé. A hora que vocês aprenderem a viver pela fé, vocês vão perceber a diferença que isso faz na vida de vocês. Então, é isso. Muito obrigado. Beijinhos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até os próximos vídeos. Tchau.